Fala galerinha! Estava acompanhando o vídeo anterior Tá ligado que eu dei uma paradinha aqui pra bater os pneus Estamos na RS265 Cidade de Canguçu Canguçu está aqui na nossa esquerda Vamos testar a RS392 daqui a pouquinho O destino aí é Campo Mourão, Paraná E a gente vai fazer uma A gente está acostumado a fazer ali Sentido Curitiba, depois Conta Grossa E essa viagem como fica mais aqui na divisa com o MS Mais do lado de cá A gente vai fazer a rota dos vidrinhos aí, né? A rota do grão, hein? Vamos cruzar o estado do Rio Grande do Sul A gente vai pegar treinadores A gente vai pegar no sul A gente vai pegar Santa Capa, Santa Maria Cruz Alta Lá em Cruz Alta Eu vou ter que sair um pouquinho da rota costumeira aí até ir vir pra abastecer Lá no posto 44 A gente segue lá, São Miguel do Oeste Franchita Cascavel Tem mais outra cidade no meio aí, né? Tô dando assim, assim, na camiseta agora Cascavel Depois a gente vai estar chegando em Campo Mourão aí Essa coisa é pra amanhã, né? Hoje é segunda-feira, 3 de junho Agora são 9h42 da manhã Doze graus e até temperatura Viver 392 471 Vamos acessar nesse momento Viver 392 471 Vamos acessar nesse momento Viver 392 aí, galerinha aqui a gente vai fazer uma paradinha, não fica azul, eu preciso comprar mantimentos meu querida, preciso comprar colete, preciso comprar pontos de plantinha eu não tenho que ficar azul, tá comigo? confia que vocês vêm comigo, né? Ficarando aí, desculpa, ZADS 392 R40 392, né? condomínio da produção Santa Maria 230, São Gabriel 239, Cruz Alta 361, Santana da Boa Vista 67 KM, eu mori, as placas de braço eu vou só dar uma levantadinha, de leve, de meninas acho que agora melhor eu não posso aqui, se faz o momento, tá bom? depois eu vejo os resultados lá, geralmente fica legal R392, KM124, município de Câmara do Sul Rio Grande do Sul a temperatura agora nos 12 graus a temperatura é menor da minha lancheira aqui é incrível aqui é a esquerda, acesso a Piratini o estado de chama direitado, cancelando o estado de chama 60, 70 ou 100 caindo o estado de chama até Piratini o caminho por asfalto é rotelato o caminho por asfalto é rotelado uma liberta mesmo, assim só um cesta aada da esquenta a queda Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Mas já vou na alçada do rosto Até todos estão lá no Mato Grosso, no chão do Mato Grosso E nem o Porto Rio Grande passa por aqui E a ideia da importância de essa conduzir aqui E ela não é nadajada, não é nadajada E aí, olha só, chega lá Não é nadajada, não é nadajado Mãe dineada, a sentada de nada É tudo bom, né? É muito bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL